O sol, ou faz um esporte, ó lá, ó. Tá louco, velho. É tudo inteligência artificial. Aproveita, velho. Vai passar um tempo e não vai ter mais seres humanos assim, não, velho. Isso aí tá acabando, ó. Oi, 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 oi. Ué, então caiu, caiu, caiu. Caiu. Ô, Liminha, agora falando sério, tu vai mesmo, tu não vai escrever no Big Brother comigo, velho? Big Brother? É em dupla, moleque. É entrei em dupla, né? A gente tem conteúdo, a gente tem conteúdo, a gente tem foto. Falou, mande fotos e vídeos juntos. A gente tem uma história interessante. Eu acho que, tipo assim, se baterem o olho na nossa história, é uma história god, velho. Quis o destino que o PT estivesse lá na Suécia. Imagina, o Boninho vendo, moleque. Que good é essa? Mano, eu acho que cabe, hein, vocês dois com uma vaguinha no Big Brother, mano. Eu acho que cabe, sim. Fica o selado no primeiro dia, pô. Dá trabalho, hein, mãe. De olho, hein. Cara, já vou pôr o carro aqui, ó. Aonde? Cara. Paulinho, nós vamos fazer alguma coisa nesse sofazinho aí? Ué, pô. Olha ele, olha ele. Parou exatamente aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Comigo, comigo, comigo. Vou, vou dar uma... Nossa, jogou granada nele mesmo, eu acho. Meu Deus. Aí, saiu, saiu, saiu. Boa, 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 boa. Falta outra. Eita. Eu entrei. Uma cera. Entrou? Ei, boa. Eu acho que eu te derrumei. Não, não foi não. Não, não te derrumei. Não, não foi a outra. E fogo, amigo. Mas, assim, eu levaria vocês ali no... Na... Na... No Alan House que tem aqui, que é a Nitron 5. Ah, vai tomar banho, rapá. Que Alan House o quê, porra? Você quer mandar um salve aí? Que CS, malandro? Porra, Pocão. A gente vai tirar a pele do cara que vai levar a gente pra Alan House e jogar CS, velho. Eu só vou pra Alan House se tiver churrasco na Alan House, velho. A gente faz, né, Pocão. A gente faz, cara. A gente tá conversando. A churrasco a gente tá conversando. Mais alguma pergunta que eu deixei sem responder? Me perdoe, que é empolgação, a concentração do jogo, às vezes me... Né? Porque anda de cueca pra ventilar o bago, Tico. Não, não. Sério. Ah, sério? Sério? Sério. De broca. Que é... Que é... Protex? Não. Tem o culo. Protex tem o... Caralho, rei. Você é muito orgulhoso. Ô, irmão, eu tô... Eu tô na dúvida que nem você. Todos os dias. Você vem desse jeito comigo, cara. E aquele negócio que você me mandou de madrugada? Que a mulher queria sentar que faz... Cala a boca mesmo. Mas... Ei. Que good, Flore. Que é essa, moleque? Moleque, do nada. Uma da uma, né? Então, esse é o furo do Nathan Oliveira, tá? Só tô trazendo aqui a mensagem dele. Que ele cravou há um mês atrás e ele acertou tudo praticamente até agora. Ele já acertou antes, né? Exatamente. Então, ele tá falando em outras palavras que o Cold tá no Fúria e o outro é Phelps ou Biguzera. Ou Biguzera. Ele cravou também na época que a Fúria também tava tentando trazer o Cold Jules. Eu não lembro qual time que ele tá agora. Eu acho que ele via a TAM, mas provavelmente agora vai ser um coach gringo, né? O meta, né? Coach quem? Tios. T-I-0-S. Coach do Galóris, a população. É, Galóris. Isso, é de Galóris, exatamente. De furo você entende, então, né? Muito, muito. Eu sou antenado. Eu sabia dessa hipótese. Você já sabia do Claudinari também? Também. A gente não falou hoje, né, Maestro? Mas fica nos altos, Claudinari morreu. Balão hoje. Balão. Andar de balão. Imagina a gente na live de balão, velho. É balão, pô. Andar de balão. Subir com uma... Galera, imagina o que você pode balão, velho. O que é o Jess? O balão já tá aí. Vocês morrem que eu vou te contar, cara. Você já viu. O Lex Bayer é forte. Meu! O que é isso, velho? Meu Deus, ela deu uma caneta, velho. Antes... Vocês viram que ela deu uma caneta antes? Olha isso. Ó, aqui ela vai dar uma caneta. Ó. Nossa. Esse caneta não... Não te creio! Que! Aí, velho, MVP, Sandra. Bem, amigos, agora é Pro League. Falamos ao vivo com imagens de volta. É visto o drama. Na Get Hill tem jogo, não tem jogo. Aqui o horário é certo. É duas e meia. Not before. Dizem aqui na Europa. Quando é ESL, eles têm essa nomenclatura. Not before. Távamos acostumados com o Get Hill. Com os campeonatos que estavam tendo aqui no Brasil. Pro League é contra a Face, amigo. Prepara, liga seu televisor. Seu televisor, liga seu celular. Descidamos também todas as plataformas. É jogo contra a time grande. É jogo contra a Face Clan. É jogo da Imperial. Vambora. Capricha, meu garoto. Capricha, decente. Capricha, não. É o Brasil em campo. Vamos pro round pistol aí. Desceram pra cá. Eles estão pra cá. Tem cara também no 3, velho. É, eles estão pra cá, mano. Quero passar sozinho. Sozinho. Não, não. Quem é isso, Alexa? Para, para. Alexa, para. Aqui do lado. Alexa, para. Ela começou, vocês viram? Uma música sozinha do Caetano Veloso. Ô Miranda, eu não conto mais nada pra ti, né? Nada. Não, Davi ou Dé? É por isso que eu conto pra tudo. O Davi, o Davi é o bicho mais fofoqueiro que tem. Demais, pô. Eu... Ele sempre conta ontem. Não, eu fui contar um negócio pro Paulinho esses dias. O Paulinho rolou não sei o que, não sei o que. Ele... Ah, é? O Davi me contou que rolou não sei o que, né? Aí eu... O que? Cara, esses dias eu comi japonês, ô Gabriel. Esses dias eu comi japonês. O nome dele era Roberto. 30 anos, web designer. É brincadeira, cara! É brincadeira, porra! É o quinto, Thiago Silva, cara! Gratidão ou caceta, cara? Gratidão ou caceta? Porra, cara! Ele pode ser o secretário. Brincadeira, cara! Eu não tenho o que fazer.